Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. A gente está trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E a gente está trazendo mais um vídeo lá do canal do Player 94. É a série que ele está fazendo aqui do Resident Evil, o Tunes Remake. Essa mulher é quase invencível, beleza? Estou vivendo com você naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações. Ui! Dá pra deixar o seu like bem esperto pra ajudar o Negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho se você é novo ou nova no canal. Sejam bem-vindos. Ah, delícia! E o Reita já sabe, o esquema espada do Negão tá aqui pra você beijar à vontade e continuar sentadinho me dando visualizações e depois de você se levanta e vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Cara, eu estou adorando a série aqui do Player 94. Eu gosto muito da edição dele, eu acho muito top. Se o Papai do Céu assim permitir um dia eu faço uma gameplay nesse nível aí, mas aí pra isso eu preciso de um computador e... melhorzinho e uma situação... Enfim. Pera aí, não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Bom, sem mais enrolação, se demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da nossa vinheta. Valeu, ué! Alexandre e Maria... E aí, galera, estamos de volta com mais um episódio de Reziz. Vamos ver. Vamos ver no canal, calma aí. Não dá muito tempo de fazer introdução porque... O Negão está vindo brabo, meu Deus. Esse é o tal do suja. Calma, calma. Estou tenso. Estou não. Estou... Aí, até errei o tiro ali. Ele tem que ter um bicho ali. Como? Abre a porta. Estou no qual a porta, hein? Está suave. Ele não passa por aí não, né? Bom dia. Ah, vai nessa. Agora, fodeu. Aí, meu Deus, o que eu faço aqui? Tem que correr mais. Aí, como é que faz? Abre aqui o bagulho. O bagulho do lado. Aí, ele está vindo aí. Eita! Eita! Desviou. Espera aí. Aí, tem munição aqui. Ele está fazendo o quê? Está lotando com o vento aí, irmão? Isso é problema meu. O cara está perdido. Aí, meu Deus, está vindo. Olha o barril. Olha o barril. Otário. Aí, ele dropou o bagulho. Pera aí. Pega o bagulho. Aí, ele dropou um maletão aqui. Minha mulher, rápido, rápido, rápido. Nossa, se ele puxa a mulher pela perna, já era. Passei! Deixa eu abrir aquele maletão que o Hermes dropou para a gente, né? O que tem isso aqui, ó? Ih, ó. Munição. Tá bom. Já ajuda aí. Ai, caraca. Vou pôr a munição aqui, hein? Olha só. Lugar escuro. Lugar nojento. Pedendoso. Aqui é porque eu gosto de meter um esgoto em um jogo resistivo. Eu nunca vi, meu irmão. Alô? Carlos, ajuda. Está complicado aqui o bagulho. Então, eu vou dar um fora daqui, tá ligado, meu irmão? Nossa, esse lugar aqui, ó. Caótico, hein? Mano, vai vir uns bichos do nada. Quer ver só? Olha só. Tudo escuro, tudo estranho. Confio não, hein? Oi, 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 oi. Vou dar uma olhada. Ih, tá tranquilo aqui, hein? Tá só sem luz, mas suave. E aqui tá com luz. É o caminho da luz que é o caminho de Deus. Ah, não. Cacete, que isso aqui? Eita, que merda é essa, velho? Mano, um sapão, velho. Um sapão mutante. Ô, bocudo do cacete, sai. Mano, que que isso aqui? Que outro Demor Gorgon? Será que ele engole isso aqui? Abre a boquinha. Vai. Engolei. Foi o que ele disse. Errou. Ih, não engole não. Ah, mas tomou numa bundinha. Abre. Filha da mãe. Caraca, gente. Eita, cara, a epilepsia. Isso é porque é doença, vai se tratar. Vai levantar não, né, o desgraçado. É safado esses bichos aqui, ó. Caraca, tomou só um também. Caralhado no rabinho, né? Explodiu ali atrás, já incapacitou a criatura. Um cu como o teu merece... Boba! Já que que é isso aqui? Eita, meu Deus do céu. É, vai vir embora. Uau. Certeza que olha só a arma que o jogo tá me dando. Mas só tem duas balas, eu vou deixar guardado pra mais tarde, pra, sei lá. Quando tiver uma munição, eu pego isso aí de volta. E, ó, aí, ó, aí, ó. Tô sentindo o cheiro do perigo. Ô, cheiro de bosta, não sei, né? Tá nojento o bagulho aqui, ó. Ô, cheiro da merda! Opa, aí, ó. O bicho vindo tranquilão ali, ó. Tu não tá vendo nada, tu não tem olho. Tu não tem olho. Ai, sai. Sai, capeta. Sai. Abre a boca. Eita, eita. Meu Deus do céu, perigoso. Carrega, 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 carrega. Mano, só tem quatro cartuchos isso aqui. Isso aqui é uma porcaria! Ó, dica do Jim. Não é porcaria do zumbi, nunca entre no esgoto. É mais perigoso que as ruas. Mano, se esse bicho me comer, eu vou ficar muito chateado. Não me come, não. Não me come, não, irmão. Foi o que ela disse. Então, né? Tem umas arzinhas aqui, que que é isso? Aí. Mano, cada hora que eu morro. Mano, cada hora que eu faço um bicho diversificado nesse jogo. Que que é isso aqui? Quanto é que é de atividade? Cocaína pura. Ó, aqui, outro buraquinho. Enquanto esse escorredor assim, ó, que você tem que virar, ó. Não tá tranquilo. Será? E, ó, pera aí. Ai, que nojento. Passa aqui. Nossa, a mulher tá toda já melada, toda molhadinha já. O que que tem aqui? Eita, nossa, o tamanho dessa bateria. Ocupa dois slots. Mano, imagina se eu trago aquele trambolhão lá que eu peguei o... Pau mole. O Granite Raunch. Não ia ter espaço pra carregar isso aqui? Problema não. Peguei o que eu tinha que pegar. Vamos meter o pé. Só escuta os barulhos. O cara vai vir um bicho atrás de mim a qualquer momento, cara. Eita, aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Pera aí. Sai daí. Sai daí. Sai daí. Caraca, velho. Meu Deus. Sai. Mano, será que eu consigo desviar dele? É, não. Ó, pera aí. Abre a boquinha. Ah. Aqui, ó. Aqui, ó. Não. Ai. Meu Deus. Nossa, eu tomei. O que aconteceu? Não. Não, 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 não. Eita. Pede licença, estinante mordo. Não. Ai. É, então, né. Eu acho que isso aí daqui de dentro não é muito uma opção, né? Já tentou sair pelo c... Tá, agora vai dar tempo. Vamos lá. Tô confi... Mano. Ai, caraca. Meu Deus da mãe. Velha, vai. Abre esse pouco. Que merda, velho. Eita. Não tampa assim. Não tampa assim. Calma, calma, calma. Pera aí. Ih, acho que você tá com infecção, moço. Você tem que tomar um remédio antibiótico. Caraca, bicho sim, bicho, mano. Aí, acabou a munição. Meu Deus, pera aí. Pera aí, aí, aí. Vai, vai, vai. Morre. Quantos tiros pra matar esse bicho? É 37. Bala na cara dele. Vai, meu. Vai fugir, não. Vai no bracinho dele. Ih, caraca. Parece um pintinho gigante. Eita, pensei que ia voltar pro túnel de bracento. Pronto, acabou. Acabou com ele. Tudo certo. Morreu. Posso prosseguir agora pra ir embora? Pode. Aí, bota o negócio que eu peguei aqui, ó. Aí, cara. Abriste o bagulho. Vamos sair do esgoto? Vamos sair do esgoto? Aí, acabou essa parte nojenta. Alô, Carlos, me salva aqui. Tá me ouvindo? Não. Tá complicado, irmão. Tô toda melada. Tô toda nojenta. Cai na bosta aqui. Tô com cheiro aqui de... Isso aí. Ih, caraca. Que que Deus fez isso? Te agarro pela cabeça. Te java. Mano, se nem me esqueça, você matava ela fácil. Ele pegava ali e aí, timagava a cabeça dela. Eu com uma arma de fogo, eu te mato. Rota de dia. Corre, mulher. Filha da mãe. Então, onde ele tirou isso? Lógico foi do cu. Não pensa muito, não. Não pensa muito, não. Olha o zumbizão aqui. E aí, zumbi, beleza? Beleza. Qual foi? Eita. Queimou o bicho. Caraca, eu quero o daquele. Flammy Flower daquele ali pra levar pra viagem. Vai, mulher. Fete esse negócio. O bicho tá rápido. Calma, ele veio andando. Mas, meu Deus do céu, quase que queima a mina aí, ó. Aparentemente, ele pode usar a arma e ir muito bem. Pode subir, pode subir. Que barulho é esse? Ah, então comendo o maluco ali. A quantidade de vontade pra comer alguém. Já sei, não vou gastar muito com vocês, não. Faz assim, ó. Acabou. Não precisa nem desviar. Ai, os caras lerdão. Aí, olha ali. Olha o safado ali, ó. Mano, ele anda no fogo e isso aí. Caraca. Quer nem saber. Chama o bombeiro lá. Tá assando ali, ó. Não explode, o bagulho tá nas costas dele. Não é maluco. Esse cara aí anda no fogo, não sente nada. Safado. Cheguei. Agora é só pro lado aqui. Eita! Ah, é óbvio, né? Óbvio que ele ia vir assim, né? Nossa. Ih, boss fight. Nossa, era pra eu ter pego do grenade launcher. Mano, eu deixei o grenade launcher no baú. Me fudi. Ai, dá pra explodir ele pelo... Eita! Boa! Eu atiro aqui atrás e queima ele. Tu não era imune a fogo, desgraçado. Ai, 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 ai. Ai, estrola. Não, que isso? Toma e sofre. Sabe o que eu vou fazer contigo? Ai, peraí, 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 peraí. Vem pra cá pra tu ver que tu não morre no palco. Ih, rapá. Que isso? Caraca, ele tá parecendo o Capitão Comando fazendo esse movimento. Nossa, ele ficou todo detonado, otário. Fraqueza. Otário. Caraca, velho. Tem mais coisa que eu vou fazer isso aqui. Starge pra você também. Peraí, ele tá... Eita, eita. Rapidinho, só pra falar um negócio aqui. Tem uma galera que tá falando muito mal dessas partes aí, principalmente do Nemesis. Porque, assim, eu, como eu falei pra vocês, eu não conheço, eu não cheguei a jogar o jogo antigo ali. Né, o Resident Evil 3, se eu não me engano, até. Eu não joguei, tá? Eu não conheço, assim, toda a história. Mas, cara, pelo que eu me lembro, a galera falava que esse Nemesis aí era o terror da época. Tanto que ele era o mais difícil de se matar. Você jogava uma granada ali, o cara continuava andando de boa. E só quando pegava uma bazuca mesmo que eu conseguia dar uma paradinha nele, mas mesmo assim ele continuava avançando, tá ligado? E aqui nesse jogo, pelo que eu vi, realmente, tu joga uma granada, o cara meio que dá uma caída ali, fica lá pensando na vida e tal. Ah, será que eu levanto? Enfim. Então, realmente, teve muita gente que falou muito mal dessa parte do jogo, falando que não gostou dessa parte do Nemesis. Ele ficar muito fraco, assim, até pra granada, coisa que não era no antigo. Assim, eu não conheço, mas eu entendo, né, o que o pessoal quer dizer. É realmente meio frustrante quando a gente vê um personagem muito icônico da época aí acontecendo essa questão aí, né, dele ficar fraco a ponto de não resistir a uma granada. Coisas que ele resistia antes. Então, é... Se eu tivesse jogado naquela época, eu também ficaria decepcionado. A mesma coisa se fizesse com Resident Evil 4, que eu tô ouvindo aí, que parece que vai ter um remake, né, do Resident Evil 4 também. Né, eu espero que tenha mesmo. Só pra ter remake do Resident Evil 4, por favor, façam direito, tá bom? Eita, o que é isso aqui? Ô, meu Deus, ô, meu... Ei, ei. Brincadeira, ele vai usar como um bastão agora. Marritada! Ih, o negócio solta coisa mais ainda, peraí. Pega a tampa aí, viá! Ih! Ué! Já? Foi fácil assim? É só isso. Corre, mulher, corre, mulher, corre, mulher. Aí, ó. Aí, ó, por um segundo tudo morre. Nossa, 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 nossa. Caraca, essa flané só se ferra, velho. O que que é isso? Aí, ó, aí, ó, aí, ó. Porra, machuquei! Dá uma porrada, cai, quebra os bagulhos, fica suja de esgoto, pega fogo, pega tudo, pega câncer e fica aí de boa. Aí, depois, quando volta ao jogo, tá lá, a vida ali, ó, bem. Aí, ó, bem. Não é possível. Aí, toma um monte de dia no calcanhar. Danger, danger. E aí, amigo, dá licença pra pegar essa plantinha aqui, rapidinho. Boa noite. Peraí, amigo. Peraí, amigo, não veio, não. Ai, não, peraí. Esse bicho aqui, o tentaculoso aqui. O hentai man. Sai! Sai daqui. Sai com esse negócio pra lá. Sai com esse negócio flácido, grosso pra lá. Foi o que ela disse. Então, assim, é... Eita! Que isso? Então tá, né? Mano, tá de brincadeira. É pra mim brigado? Como é que você sabe que é o meu aniversário? Rocket Launcher. Acho que é pra mim, mas de uma forma que eu não gostaria. Ai, meu Deus. Rocket Launcher. Rocket Launcher. Eita, eita. Ainda bem que o Demas é mesmo. Caraca, eu acho que... Nossa senhora, que míssil é esse, velho? Opa! Sai, 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 sai. Sai. Nossa, isso. Nossa, que você ia dar? Calma. Peraí, seu zumbi. Caraca, velho. Estourou o zumbi? Nossa. Eita, 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 eita. Caraca. Mano, co... Ai, cara, hein. Tô, tch, tch, ahn. Tô tão engasgando aqui, caralho. Eita, eita, eita. Peraí. Nossa, como é que você não pegou na mulher? Caraca, mano. Tá tudo bem. Carlos, não é hora de ficar ligando pra mim, não. Não atende, não. Levanta, mulher. Sai daí, o Nemezus tá vindo, velho. E tu fica sentado no chão. Mulheres que têm burrice. Mano, ai. Caraca. Aí, ó. Foi ele que falou. Também atravessa a meia cidade com esse pulo. Ai, meu Deus. Sai daqui, sim. Sai. Eita, mano. Sai daqui. Caraca. Peraí, nas costas não, velho. Nossa, isso dói. Isso... Mano, eu tomei um míssel nas costas, velho. E tá aí, bem. Mais ou menos. Mano, quantos de míssel tu tem, velho? Não precisa carregar essa arma não. É infinito. Tô usando cheat. Filha da mãe. Eita. Caraca, como é que essa mulher tá viva, velho? Não é possível, velho. Agora eu tô morrendo. Eu já tinha perdido um braço, uma perna. Tinha chato toda hora, Carlos. Pelo amor de chega. A cabeça. Cala a boca, velho. A vida. Acho que eu tô pegando fogo, né? Mas tá vindo bolado, porque eu já estourei ele várias vezes. Em que sentido? Ah, não. Não. A loja de brinquedo, não. Aí já é demais. Que isso? Peraí. Ih, caraca, mano. Ai, ai, ai. Mano, olha esse negócio, velho. É brincadeira, né? É brincadeira. Tá brincado comigo? Que isso? Ele desceu, né? Aí. Ih, rapaz. E eu não tenho uma granada pra estourar ele. Pra ver se ele dropa mais um item. Eu vou embora, eu vou embora. Eu vou embora. Não vai. Não, não vou embora, não. Desculpa. Vou ficar mais um tempo. Eu sei que eu sou a visita. Calma aí. É desfeita, embora cedo, né? Mas porra, mas você tá soltando isso em mim. Não vem correndo, não, velho. Eu mediei. Nossa, nossa. O que eu faço aqui? Ah, meu pulo. Peraí, na bunda, não. Que louco, não. Pior que... Ai, não tem mais pra onde ir, velho. Não tem pra onde ir. Tá pegando fogo, bicho. Nossa, eu tenho a rua de mim. Tá pegando fogo, bicho. Eu vou só assim. Nossa, mano. É pior que eu não tenho uma granada pra estourar ele. Tá cego, cabeça de rola. Ih, Carlos. Chega aí. Quer dizer, corre, Carlos. Que um tempo você tá vindo bolado. Carlos, me ajuda. Pelo amor de Deus. Carlos trouxe aquela bazuca lá no primeiro vídeo. Mina. Uau. Isso, boa. Nossa. Esse cara é foda demais. Esse cara é foda. Beleza, escapamos aqui, ó. Aí o menino ficou lá, que ele tem missões pra fazer. Enfim, ele vai buscar uma vacina aí pra galera. E a gente vai tentar escapar da cidade. Resumidamente, é isso. Ah, e tava tudo bom demais pra ser verdade. Olha quem chegou aí. Ele pulou ali e quebrou o vagão inteiro, velho. Cara, como assim, mano? Mano, tinha uma porrada de gente ali que a gente salvou ali. Ai, meu Deus. Que filha da puta? Trancou a gente aqui. Até um outro dia. Aí, ó. Deu mole. Ficou usando pistola. Nossa, mas mandou um Get Over Hay ali, brabo. Tá na hora do... Pum. Carai, mano. Esse maluco aí é o verdadeiro herói do Resident Evil, cara. Frase de efeito e ainda explodiu o Nemesis. Palmas, palmas. Bateu uma salva de palma aqui pro... Alô, oi, porra! Bom, pessoal, esse foi o próximo vídeo de Resident Evil 3 aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar na descrição aí a playlist completa da série. Então vai lá, assiste os outros episódios, que tá muito legal, beleza? Não esquece de deixar o seu like. Manda esse vídeo pros seus amigos, que me ajuda demais. E até o próximo vídeo. Valeu, uai. Então é isso, galera. Player 94 pra vocês. Espero que vocês tenham curtido o react do Negão e o vídeo. Eu vou deixar o link desse vídeo aí na descrição. Vocês vão lá deixar o like pro cara, que ele merece, tá bom? Compartilha esse vídeo aqui do Negão e também do cara. Pra nos ajudar. Nós, youtubers, precisamos nos ajudar. E é isso aí. Muito obrigado a todos. Aguardem mais vídeos do Negão. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E valeu, uai. Bochecha de nós tudo. Por que você se inscreveu nesse canal? É porque o Negão é gostoso. É gostoso mesmo? Alexandre Nária. É porque o Negão é gostoso.